Fala aí galera do canal Perfume, sou eu de novo Moisés Maciel e no vídeo de hoje todos os detalhes da resenha do 212 VIP contratipo da Baitar um perfume inspirado lá no 212 VIP antigo, o tradicional, muito mais intenso, muito mais interessante eu tenho certeza que esse perfume você vai gostar, então fica comigo depois da vinheta que eu vou te explicar Bom pessoal, primeiramente muito obrigado por clicar aqui no vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal a gente fala de perfumaria aqui todo dia, tem vídeo sempre próximo do meio-dia, um pouquinho antes, um pouquinho depois mas sempre próximo do meio-dia falando de novidades, de perfumes nacionais, perfumes importados, perfumes contratipos perfumes para você usar no seu dia-a-dia sempre com um bom custo-benefício maior mote do canal, eu sempre digo, são perfumes de bom custo-benefício porque vim aqui falar bem de perfume de R$900, R$1.500, R$2.000, é muito fácil e já tem bastante gente falando sobre isso então eu vou sempre focar em perfumes que tragam esse custo-benefício interessante pois a gente sabe que perfumaria é um negócio caro, para quem coleciona, para quem gosta a gente tem muitos perfumes rapidamente, a gente gasta muito dinheiro porque perfume é muito caro e não tem nada pior do que a gente gastar dinheiro e depois não gostar do perfume que a gente comprou então aqui é sempre essa a ideia, ajudar você a economizar o dinheiro e ter um perfume bom que você vai usar de fato e vai gostar vou pedir para vocês que se inscrevam ali embaixo no canal, já dá um like bacana porque o seu like e a sua inscrição e acima de tudo o seu comentário são muito importantes para mostrar para o algoritmo que o canal é interessante que o vídeo é interessante e ajudar na divulgação desse conteúdo para que a gente alcance cada vez mais pessoas então comenta ali embaixo, pode comentar à vontade, já dá um like que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bem legal para você e se não for inscrito, já vai ali embaixo e se inscreve quem quiser ser membro também pode ali clicar no botãozinho do Seja Membro e vai ter acesso a assistir os vídeos antes de todo mundo vai ter acesso às minhas anotações de quando eu testo o perfume e também vai ter acesso a um canal direto para falar comigo além disso, vários outros benefícios do programa de membros aqui do YouTube mas dado todos os recados, vamos logo falar desse carinha aqui que é um contratipo inspirado no 212VIP aquele mais tradicional, primeira versão do 212VIP de Carolina Herrera que acabou sendo reformulado depois e hoje é um perfume já bem diferente e com uma performance bem menor e é um perfume sempre muito reconhecido por ser um grande clássico das baladas é um perfume de noite, um perfume de festa que sempre teve esse aspecto, um punch bem legal muito agradável para você usar na noite, para você chamar atenção um baladeiro, aqui o contratipo na concentração ou de parfum ou seja, tem mais óleos essenciais do que a versão ou da toilette o que garante uma fixação mais interessante mas daqui a pouquinho eu falo de fixação vou primeiro falar das notas, ocasiões de uso depois a gente fala de performance e similaridade, beleza? vamos lá, vou pegar aqui então meu caderninho com as anotações que eu fiz com a pirâmide olfativa que eu anotei para vocês e as notas e acordos que você vai sentir com mais facilidade no contratipo já comparando com o perfume original importado na saída ele tem maracujá, lima, pimenta e gengibre o gengibre é um pouco mais vivo, um pouquinho mais ardido logo depois dessa saída bem rápida, desse blast bem rápido com o frutadinho do maracujá com o toque cítrico mas essa parte frutada cítrica é bem rápida no perfume e logo ele já vai migrando para um perfume um pouco mais fechado um pouco mais robusto, então não é um perfume fresco não é um perfume para você usar em dias muito quentes no coração, vodka, gin, hortelã e especiarias esse acorde de especiarias é bem vivo ele traz a hortelã junto com ele então dá esse ar picante das especiarias especialmente da pimenta com essa hortelã dando essa refrescância e essas duas notas alcoólicas que são bem importantes nesse perfume especialmente o gin que é a nota que aparece mais desse coração do perfume dá esse toque alcoólico, confere um certo ponto de sensualidade nesse perfume não é um perfume sensual, um perfume para você usar encontros românticos não seria minha primeira opção mas ele tem esse toque alcoólico que dá uma sensualizada no perfume e na base é onde está a parte mais importante dele que é o âmbar, o couro e as notas amadeiradas especialmente o couro e o âmbar aparecem bastante no perfume original e aparecem também bastante aqui no importado um couro aqui mais acamurçado um pouco mais macio, mais fácil e adocicado pelo âmbar mas não somente pelo âmbar tem mais alguma coisa nessas madeiras talvez é uma nota de sândalo que dá uma leve cremosidade nesse perfume mas quando eu falo leve é bem leve essas madeiras dão uma arredondada combinando muito bem com o couro e com o âmbar falando em ocasiões de uso é um perfume baladeiro um perfume para você usar na noite eu só evitaria dias muito quentes ou noites muito quentes porque aí o âmbar vai subir demais e ele vai ficar um pouquinho mais doce do que deveria mas fora isso, temperaturas amenas até temperaturas relativamente quentes um calorzinho legal dá para você usar de boa tanto naquele final de tarde quanto numa noite mas especialmente em baladas que é onde esse perfume vai combinar legal para você usar no dia a dia talvez ele vai ficar forte demais na sua pele intenso demais e acabar enjoando por conta do âmbar que é bem presente junto com o couro nesse perfume mas perfume a gosto pessoal se você quiser essa combinação no seu dia a dia você vai receber muitos elogios porque é um perfume muito fácil de perceber e já falando nisso vamos falar sobre performance e similaridade os lotes mais recentes do 212 VIP andam vindo bem aguadinhos com bem pouca fixação e projetando por 30 minutos, 40 minutos e olha lá a gente sabe que não é um perfume barato então um perfume caro como esse a gente pagar tanto para ter tão pouca resposta de performance acho que não vale a pena aqui como ele é um eau de parfum e é inspirado nos primeiros 212 VIP ele tem mais fixação e tem mais projeção ele fixa legal por umas 8 até 9 horas e vai projetar por 1 hora e meia até 2 horas de moderado para intenso ele fica subindo e descendo conforme a temperatura da nossa pele ele é um pouco mais vivo inclusive do que as versões mais recentes do próprio 212 VIP similaridade é muito parecido não é um clone perfeito porque a saída cítrica aqui e frutada é um pouco mais curta do que é no perfume de Carolina Herrera mas do meio para o final do perfume passada meia hora inicial eles ficam de fato muito similares na casa de 75% a 80% e como eu disse entrega mais performance inclusive do que o importado entrega hoje se você gosta daquela fragrância do 212 VIP mais tradicional com mais punch perfume mais vivo esse aqui com certeza vai te entregar uma experiência muito mais próxima do que era o 212 VIP antigamente em relação aos frascos mais recentes os lotes mais recentes do perfume pessoal minha resenha de hoje foi essa vou pedir para vocês que se inscrevam ali embaixo dá aquele like bacana pode comentar à vontade espero vocês numa próxima muito obrigado e tchau